O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo a Luísa Kaori Ito Onada. Ela é a coordenadora do curso técnico e podologia, gente. Eu gosto muito de falar sobre esta área da podologia. Já trouxemos podólogas no programa e hoje estamos recebendo, então, ela que é do SENAC. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela. Tem várias perguntinhas, assim vocês vão ficar sabendo. Você que gostaria de fazer esse curso, alguma coisa assim. Então, fique aí. É bem interessante. E eu acho que é um curso na área da podologia que vocês deveriam fazer, sim, procurar se você tem interesse mesmo. Não é daquela, assim, que eu vou lá, faço a minha matrícula e depois eu não compareço. Eu vou lá, faço duas aulas e não volto mais. Mas é uma área bastante interessante porque tem poucos podólogos na nossa cidade de Morama, eu acho. Tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou para o comercial e eu volto já já, então, com a Luísa falando sobre este assunto que é um assunto interessante, podologia. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade, a felicidade É poupar no segrede Poupança premiada segrede. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino a felicidade. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Abre por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua e as dicas eu vou passar para você agora, para você vir para a nossa loja, a Casa Matos, com muita promoção, aí durante todo esse mês de novembro, acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino, que antes você pagava aí na faixa de R$ 129,00, R$ 169,00, agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável, na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, masculina, antes você pagava aí R$ 169,00, R$ 215,00, olha só o precinho dela agora, R$ 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com preço super bacana, são as camisas de manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116,00, R$ 169,00 e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui, todas na promoção. Aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90, você vai levar aí para a sua casa, para colocar no seu guarda-roupa, as camisetas de Gola Polo. Algodão, 100% algodão, super fresquinha aí para o verão e com preço super acessível. Então, aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos, na Black Friday. Já de volta do nosso comercial, então, você que está chegando agora, eu vou falar quem que eu estarei conversando hoje com quem eu estarei, que é a Luísa Kaori Ito Onada. Ela é a coordenadora do curso técnico em podologia. Então, o nosso assunto é podologia. E ela é do SENAC. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Que bom te receber. Obrigada. Eu agradeço pelo convite. Então, você é podóloga lá no SENAC. Sim. Faz tempo que está tendo curso de podologia? Podologia é um curso novo no SENAC. É? Faz dois anos que nós estamos com uma turma. Nós estamos com duas turmas que estão na reta final, digamos, em maio, eles vão estar encerrando o curso. Mas também nós temos mais uma outra turma em andamento. E agora estamos com matrículas abertas aí para uma nova turma. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a podologia. Eu até comentei na abertura do programa que eu acho que nós temos poucos podólogos na cidade de Umarama, aqui no Paraná. Eu tenho razão ou não? Sim. É, principalmente na nossa cidade, que até agora nós temos poucos profissionais, por causa da área, é uma área, assim, nova, que está crescendo cada dia mais. E, principalmente, pela dificuldade de escolas, né? De formação na área da podologia. Então, agora que ela está entrando no mercado, está tendo reconhecimento da profissão, as pessoas também estão vendo com outros olhos, né? O que é a função do podólogo. Porque o podólogo, até então, ele era conhecido mais como uma profissão de embelezamento e, na verdade, não é. Então, existe uma grande diferença entre o profissional manicure e o podólogo. Então, o podólogo, ele está ali presente para poder fazer o cuidado desses pés, o cuidado das unhas, quando necessário. Então, um pouquinho diferente do que seria a profissão da manicure. Verdade. É porque muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo confusão, né? Sim. Da manicure. Eu gosto mais do podólogo porque, numa situação, muitas pessoas, às vezes, têm a unha encravada, o que que acontece? Vai lá na manicure. Eu já fui parar no pronto-socorro por uma manicure desencravar a minha unha, tá? Isso aconteceu, então, ficou horrível. Então, por isso que eu falo que o podólogo, nessa parte, é bem mais interessante, não é? É que na podologia existem algumas diferenças. Então, o aluno que entra para uma formação da podologia, durante a graduação dela ou durante a formação técnica dela, ela tem todo o conhecimento na parte de biossegurança, anatomia, ele tem o conhecimento do que nós falamos de podopatologias, que são as doenças causadas na unha, as doenças causadas na parte dos pés. Então, ele tem um conhecimento mais aprofundado em relação a essas doenças. Então, ele vai tratar de forma direcionada aquele problema, aquela situação, que, muitas vezes, na manicure não é possível estar fazendo esse tipo de tratamento. Então, às vezes, um simples procedimento, ele pode causar uma infecção, ele pode causar algo mais sério. Então, durante a formação, o podólogo, ele tem todo esse conhecimento das doenças, as podopatologias que vão estar ocorrendo, quais são as podopatologias que a gente fala, que são os cuidados que a gente vai ter que ter em relação a como atender esse paciente, como cuidar desse pé. Então, o podólogo, ele é capacitado até mesmo para atender situações como pés diabéticos, principalmente, né? Pacientes... Pés sensíveis. Os pés sensíveis. Então, assim, hoje, nós temos médicos que encaminham os pacientes que estão acamados ou que têm os pés diabéticos para o podólogo estar atendendo. Inclusive, no Senac, nós temos alguns pacientes que os próprios médicos já estão encaminhando para poder fazer esse tipo de tratamento. Ai, que bacana. Porque, geralmente, se tem uma unha cravada que é grave, tem que cortar, né? É isso. O podólogo pode fazer isso. O podólogo, sim. Não precisa ir lá no hospital para fazer com o médico, alguma coisa assim. Dependendo do quadro... Da situação? Sim, da situação ou do quadro que ele se apresenta, sim. Porque, por exemplo, o podólogo tem um conhecimento das unhas infeccionadas, porém, ele não pode entrar com tratamento utilizando medicamentos. Então, nós trabalhamos em conjunto com o médico. Ah, sim. Então, o médico vai entrar com a parte de medicamento, toda a parte onde ele vai fazer o tratamento do paciente com os antibióticos necessários para aquela situação e o podólogo vai trabalhar em conjunto, em parceria com esse médico, fazendo a remoção dessa unha ou até mesmo a utilização de um laser para poder fazer cicatrização, a recuperação dessa unha. Verdade. Porque você falando assim, a gente sabe muito bem que o antibiótico, ele é importante, mas o excesso do antibiótico prejudica. Ele pode paralisar os rins. Então, o diabético, como você falou, ele já tem o rin sensível e muitos até já tem problemas sérios renais. Então, é onde que a importância de você estar em contato com o seu podólogo com frequência para ver as suas unhas, cuidado com os pés, porque não é só a unha que o diabético tem que cuidar, mas sim ele tem que cuidar do pé, principalmente da unha, o calçado adequado, não é isso? Sim. Principalmente a parte do calçado, porque nós temos muitos casos de pessoas... Por motivo de feridas, Carlos. É, por causa de calosidade ou muitas vezes a pessoa, por questões estéticas, acaba utilizando um calçado que é totalmente inadequado. Então, assim, nós temos um aparelho chamado podoscópio, que ele faz uma análise da forma que a pessoa está pisando, da forma que a pessoa, ela tem a postura, se ela está correta ou não, então ela faz uma leitura da planta dos pés e ali a gente consegue... Porque a maioria pisa torto, né? Identificar. Eu, um pé. Então, muitas vezes a gente consegue até ver qual é o calçado, que às vezes por questões estéticas a pessoa utiliza um calçado que é totalmente incorreto para aquela pessoa. Porque a maioria das pessoas pisa torto. Sim. Principalmente o pé. Eu falo isso porque acontece comigo, viu, gente? Viu como soa normal? Então, vamos lá. Quais os campos de atuação de uma podóloga? Hoje a podologia, ela está presente em diversos locais. Então, clínicas, spas, hospitais. Então, hoje os hospitais têm fingido muito, principalmente para aqueles pacientes que são da UTI, da enfermaria, pacientes acamados, então esses, como a equipe da enfermagem não consegue fazer um corte adequado, fazer um tratamento ou acompanhamento desses pés, que muitas vezes o paciente acamado, ele fica muito tempo numa única posição ali, então hoje os podólogos, eles têm atuado dentro do hospital fazendo esse tipo de trabalho. E eu acho importante. Fazendo corte, cuidando, orientando a família. Sim. Porque muitas vezes o paciente, ele recebe alta do hospital, mas muitas vezes a pessoa que vai cuidar em casa, muitas vezes ela não vai saber como cortar essa unha da forma adequada, então o podólogo também está presente ali para poder passar a orientação. Se é uma unha que só vai poder lixar, se é uma unha que ela vai poder continuar fazendo corte, se vai ter necessidade de fazer algum outro cuidado, então todos esses cuidados têm sido realizados. E além disso, o podólogo tem, nós temos duas profissionais que elas estão trabalhando dentro de uma empresa de calçados. Poxa, que bom! Então assim, é ela que faz toda a avaliação para ver se aquele calçado que está sendo desenvolvido lá, que está sendo desenhado no papel, realmente ele vai ser adequado para promover a saúde dos pés da pessoa. Porque tem calçado que, olha, é uma faca nos seus pés, hein? Sim. Danifica mesmo os pés. Já que você está falando de unha, qual que é o correto da unha do pé? Quadradinha ou arredondada? Depende de qual é a situação, de como está o pé, qual é a questão da profissão dessa pessoa. Mas se for pela regra? Regra quadradinha. Quadradinha? É, só que existem algumas exceções. Por exemplo, existem algumas profissões que infelizmente não tem como deixar ela quadrada. É. Então, profissionais que usam muito coturno, precisa ter a ponta arredondada por causa do bico do calçado, que ele é um bico de ferro. Então, se ele ficar quadradinho, as laterais dela podem causar danos no pé. Então, geralmente a gente faz a avaliação para entender qual é a profissão, qual é o estilo de vida daquela pessoa. As policiais, por exemplo, né? Geralmente são arredondos, bombeiros são arredondos, socorristas do SAMU, por exemplo, a maioria deles tem a unha mais arredondadinha por causa dessa questão do coturno. Agora tá na moda a unha arredonda, né? Então, muitas vezes a gente conversa com o nosso paciente, mas também a gente avalia qual é o formato do dedo. Porque se é um dedo que no corte arredondo ele vai futuramente causar uma unicocriptose que é a unha encravada, então a gente já evita tentar fazer alguma outra forma ali que ele possa continuar tendo a saúde, utilizar aquele calçado que muitas vezes ele não pode substituir por um outro. Então, por exemplo, bota, coturno, são situações ali que ele não pode substituir por outra situação. Então, a gente avalia. Mas pela regra seria um ia quadradinho, que daí ele evita de não causar uma unicocriptose. Mas há as exceções em relação a esse sentido. Então, sempre a gente conversa primeiro com o nosso paciente para a gente entender qual é o ritmo de vida dessa pessoa para depois a gente direcionar. Depois a gente faz a avaliação desses dedos também para ver se vai ser, a gente pode fazer esse tipo de corte ou não. Interessante. Como que é o dia a dia no SENAC? O dia a dia, as atividades dos alunos. Mas em cima disso, dessa explicação que você me deu, a podóloga faz unha também ou não? Ela só fica mesmo na podologia. E se a manicure quiser fazer o curso de podologia, que daí ela já engloba tudo, né? Ela vai englobar tudo. A manicure, para a manicure é excelente. Você só vai sair ganhando por isso. Sim, só vai sair ganhando porque assim, para a manicure vai ser algo a mais que ela vai poder estar ofertando. Com certeza. Então, assim, muitas vezes no dia a dia, eu já fui manicure, então assim, eu já passei por essa experiência. Muitas vezes aparecem clientes que tem uma doença ali na unha, uma situação que quer que nós soçamos de qualquer jeito aquela unha. Só que assim, são áreas que não faz parte de uma manicure fazer. Então assim, tentar arriscar fazer algo que não é da área, depois pode comprometer a saúde dessa pessoa e também de estar invadindo uma área que não é. Então assim, para a manicure fazer um curso de podologia, já vai abrir um leque de opções para ela. Porque daí ela vai poder atender aquela cliente que vai chegar com uma podopatologia ali, que a manicure não pode fazer. Mas se ela é podóloga, ela pode acrescentar no trabalho dela, somar e trazer uma qualidade para essa cliente. Então hoje eu vejo pelas minhas alunas que elas têm feito isso. A maioria delas são manicures e o sonho delas é montar um espaço onde elas vão poder embelezar a unha e ao mesmo tempo também fazer esse trabalho da podologia. Porque o podólogo, ele pode chegar até o processo de higiene daquela unha, limpeza, nichar, corrigir o corte, mas ele não pode esmaltar. Então a parte de embelezamento não faz parte. Sim, entendi. Então é aí onde entra a manicure. Então as alunas no SENAC, por exemplo, nós temos uma clínica escola, ela é totalmente equipada com os melhores equipamentos. Então nós temos os mais modernos equipamentos para a área da podologia, que tanto nós são, hoje nós somos em quatro instrutoras. Então nós temos uma instrutora que ela é técnica e três, eu e mais duas instrutoras que daí nós temos o curso superior de podologia. Ótimo. Então a gente coloca, nós sempre trazemos técnicas novas, equipamentos novos. Então nós temos lasers, nós temos o podoscópio, que é um aparelho também que a gente faz avaliação. Os alunos, eles têm contato com todos os instrumentos. Então assim, o laboratório é um laboratório como se fosse uma clínica de podologia. Então eles têm as bancadas, eles fazem todos os atendimentos. E para cada unidade curricular que nós falamos, no final eles têm uma quantidade de horas ali dentro daquela unidade de atendimento ao público. Ótimo. Então, por exemplo, se elas aprendem sobre calos e calosidades, então daí eles têm um horário naquela grade curricular que eles vão lá convidar pessoas da comunidade. Muitas vezes o Leandro é quem entra em contato e manda mensagens para estar colocando no Facebook ou colocando nas redes sociais, convidando a comunidade para vir até o Senac para fazer um tratamento. Então daí o instrutor vai ficar o tempo todo ao lado do aluno e daí eles vão estar entrando em prática. Ótimo. Vamos falar do curso técnico então, da podologia e seus benefícios para a gente encerrar? E quando que as inscrições estão abertas? Você falou que tem um curso que está em andamento, que logo está terminando. Então, para a gente encerrar, por favor. Sim, nós estamos com as inscrições abertas, com previsões do início em março, para a turma nova. O horário da aula será na parte da noite, então facilita muito para quem trabalha durante o dia, principalmente as manicures, que tem aí as clientes até por volta de 16, 19 horas. E muitas tem, né? Então, a carga horária é de segunda a sexta, das 19h até as 22h. O curso é de dois anos e meio, porém nesses dois anos e meio, uma boa parte da carga horária é prática. Então, elas aprendem o conteúdo teórico, mas logo em seguida elas já vão estar fazendo na prática. Então, todos os equipamentos, instrumentos, o Senec que vai estar fornecendo, então o aluno não precisa se preocupar com essa questão também, porque é uma das dúvidas que às vezes o profissional que quer entrar nessa carreira pensa e fala assim, meu Deus, mas eu vou gastar horrores de material. E durante o curso, o aluno não tem custo nenhum com esse material. Olha só que bacana. Então, assim, o laboratório está muito bem equipado para todos os alunos com a capacidade ali, suficiente para que todo mundo possa estar trabalhando. Quantos alunos? Assim, por questões de, muitas vezes, o curso ser um curso que não precisa entrar tão a fundo nessas exigências. Tem muitas exigências. Nessas exigências. Já na podologia, eles precisam ter por causa da questão dos pacientes. Então, eles aprendem a esterizar o material, eles aprendem a manusear a autoclave, eles aprendem a preparar todos os instrumentos para um tratamento ali. Então, desde a organização dos equipamentos, o conhecimento de cada equipamento. Então, pode ser que o aluno, logo depois que ele se forme, ele não tenha aquele acesso tão rápido ao equipamento, mas ele já vai ter o conhecimento que existe aquele aparelho. Às vezes, nós temos lá equipamentos de 10, 20 mil reais ali, que muitas vezes, no primeiro momento, aquele aluno não vai ter condições, mas lá ele vai aprender a estar utilizando. Quanto tempo de curso? Dois anos e meio. Dois anos e meio? Dois anos e meio. Viu, gente? Não é fácil. Bom, eu vou te deixar à vontade para você deixar o recadinho para o pessoal de casa. Sim. Se quiser reforçar aí o convite para estar fazendo o curso, então, fica à vontade. Sim, faça o convite, então, para quem tiver interesse de estar conhecendo o nosso curso, de estar indo lá, fazer a matrícula e fazer a visita no nosso espaço. Nosso espaço é aberto, então, para quem quiser estar indo lá para conhecer os laboratórios, conhecer o espaço, de repente, até assistir uma aula demonstrativa, pode estar indo. E, para quem tiver necessidade de algum atendimento também, o laboratório escola faz o atendimento. Então, de segunda a sexta, tanto na parte da manhã, à tarde e à noite, os alunos estão lá, junto com os instrutores, para realizar qualquer tipo de tratamento na área da podologia. Ótimo. Obrigada, Lu. Que Jesus te abençoe. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto com mais um convidado do Senac. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no secrete Poupança premiada secrete Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade 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 Tchau, tchau. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Já estou com o meu convidado do SENAC, que é o Luiz Rodrigo Aparecido de Carvalho. Ele é coordenador do curso técnico de radiologia. Você sabia que tem o curso de radiologia lá no SENAC também? Gente, sério, eu não sabia. Mas podologia, radiologia, muito bacana, gente. Estou bem surpreso. Mas vamos conversar então com o Luiz Rodrigo. Chamei ele de Rodrigo, na verdade, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, né? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo certinho. Quanto você atende a altura, criatura? Quase dois metros. Ainda bem que eu não estou de pé. Senão tinha que estar no cachotinho. Quase dois metros, para para pensar. Bom, vamos falar do curso então de radiologia. Tem o curso de radiologia no SENAC agora ou sempre teve? O curso de radiologia no SENAC teve há dez anos atrás. Aí, por algum motivo, parou. Daí agora nós retomamos em 2019. 2019, retomamos com uma turma, aí logo veio a pandemia. Em 2020, se não me engano, acho, houve a pandemia. Só que mesmo assim, deu outra turma, bem na pandemia. Sério? Aí, com a pandemia em andamento, nós começamos outra turma. Então, nós temos três turmas à noite e uma turma no período da manhã. Olha que bacana. Isso. E você é o professor, você é o técnico. Isso, eu sou técnico em radiologia. Eu estou cursando biomedicina também. E nós temos mais outras duas instrutoras. Que elas são técnicas e uma outra é a tecnóloga. Ela tem um curso superior em radiologia. Vamos falar um pouquinho então a respeito deste curso. Quantos alunos? Quanto tempo? Como que é tudo? Agora eu quero saber. Porque eu não lembro deste curso mesmo. O programa já fez 16 anos. Então, não era a época que eu estava tão assim, também perto do SENAC. Depois a gente passou a trabalhar muito com o SENAC. Mas me fala um pouquinho a respeito. É um curso muito bacana, um curso muito bom. Nós temos, na sala de aula, o SENAC tem essa praticidade dos alunos. Não temos bastante aluno na sala. Então, no máximo, nós temos 20 cadeiras. Então, no máximo, 20 alunos. Sendo de 15 a 20 alunos. Sim. Porque nós temos o laboratório. Nós trabalhamos 100% na prática. É mesmo? Sim, nós temos o laboratório próprio para a radiologia ali. Você está posicionando um paciente. Nós trabalhamos muito na prática. Aí nós vamos ter uma aula de maioridade curricular. Nós vamos falar de membro superior e inferior, por exemplo. Aí nós vamos trabalhar com estudos de casos e já vamos fazer as incidências ali na hora, na prática. Então, ali o aluno já sai sabendo tudo o que ele tem que fazer. Olha que bacana, gente. Em que momento eu precisarei de um radiologista? Então, pode ver agora. Com essa índice do COVID, precisou muito. Infelizmente, por conta dessa pandemia que houve, mas nós trabalhamos bastante, juntamente com o pessoal da enfermagem. Nós fomos linha de frente, com bastante raio-x de tórax, principalmente tomografias. Tomografia do tórax para visualizar bem se tem ali algum índice de COVID ou não. Mas, por exemplo, uma criança caiu, vai lá e vai fazer um raio-x. Está tossindo, vai lá fazer um raio-x de tórax. E é assim que funciona. Viu? Então, bom, vamos lá. Quais os campos de atuação de um radiologista? Então, muita gente fala, ah, eu vou trabalhar só na área da saúde. Está muito enganado. Muito, muito, muito pelo contrário. Sério? Hoje, a radiologia é um leque muito grande. Você pode trabalhar em portos, aeroportos, irradiação de alimentos, na fronteira, radiologia forense, por aí vai. Você não precisa trabalhar fazendo só raio-x, você vai fazer raio-x, você vai fazer tomografia computadorizada, você vai trabalhar na radioterapia, medicina nuclear, você vai ser perito, perito, né, policial, você vai trabalhar na radiologia forense, que é muito legal. Para quem gosta, eu tenho medo, então eu não posso. Perito, eu tenho medo. Mas, mas é um leque bem... É um leque bem grande. Você pode trabalhar na parte, por exemplo, você vai trabalhar nos trilhos dos trens lá, você vai fazer raio-x, que é industrial que chama. Para fazer para ver se está alinhado, se não está nos aviões lá. Vai tirar um raio-x da hélice do avião, que é industrial também. Fora que todo mundo vê bastante nos aeroportos, está passando lá na alfândega, o pessoal que está levando droga, por exemplo, faz o raio-x, passa naquela escaneira. Tem até um programa, né, respeitadista. Tem, eu assisto, eu assisto. Eu gosto também. Não é que eu gosto, mas ali que a gente fica sabendo de muitas situações. É bem interessante. Nossa, então, eu quero dizer que esse curso super vale a pena. Muito, muito. Pode deixar você aí do tremendo de um profissional e ganhando bem. Sim, lembrando, né, todo mundo fala assim, você vai trabalhar pouco e ganha muito. Essa é a mentalidade do povo. Mas é assim, existe uma normativa por conta da radiação ionizante. Nós trabalhamos com radiação ionizante. Teoricamente, se não souber utilizar, ela faz mal. Por isso que tem um limite de dose. Nós temos o limite de dose do paciente, nós temos o limite de dose do profissional. Nós trabalhamos 24 horas semanais. E são 4 horas por dia. Ou, né, 4 horas e 48 minutos pra você folgar ao sábado. Então, você pode trabalhar em duas empresas. Então, isso vale muito a pena. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós entrevistamos um advogado agora esses dias, doutor André, André Janeiro. E nós falamos de aposentadoria especial, que é a profissão insalubre. Essa se enquadra numa aposentadoria especial ou não? Graças a Deus. Daqui a 10 anos estarei aposentado. Já tenho 15 anos, 25 anos de trabalho. Parece que você tem 25. Ah, obrigado. Ganhei o dia, o ano. Na verdade, gente. Então, você se enquadra nisso. Sim, nós enquadramos. Por motivo de radiação. Então, existe o grau de periculosidade, né? Então, nós estamos no grau 4, se eu não estou enganado. E acima da nossa periculosidade, se eu não me engano, é só o pessoal que trabalha em carvoaria. Isso, foi isso que ele falou mesmo. Então, eu não estou tão enganado. Não, não está. Porque diz que é o único, que está em primeiro lugar. Se eu não me engano, eles são 15 anos. Mas, não sei se eles conseguem chegar a 15 anos trabalhando na carvoaria. Foi comentado, que às vezes não chega a 15 anos, mas você tem razão. Você estudou bem. Agora, você que está aí ouvindo, fala assim, não, eu não vou fazer esse curso por isso, por esse motivo. Não. Todos os cuidados são tomados. Só que você se aposenta com uma aposentadoria especial. Sim. E outra, nós temos os EPIs que nós utilizamos. Existe um dosímetro que mede. Todo mês vem um dosímetro. Eu até estava com ele ali no carro, que agora eu saí para dar estágio. Mas, assim, o dosímetro é um crachazinho. Nós utilizamos no decorrer da nossa jornada de trabalho. De trabalho. Saiu do serviço e guardou o dosímetro. Uhum. Aí, no final do mês, nós devolvemos para a empresa. Ela faz a leitura daquele dosímetro e tem as doses. Na grande maioria das vezes, nunca vem alterado. O porquê? Hoje em dia é tudo muito velado. Não vaza a radiação. Os equipamentos, eles são muito colimadinhos. São tudo muito bem certinhos. Não, isso é verdade. Eu sei de todos os cuidados mesmo. Você acha, então, que essa área é uma área legal para quem quiser fazer esse curso, então, e seguir carreira? Muito legal. Eu, particularmente, não sei fazer outra coisa. Se queimar uma lâmpada ali... Se identificou. Eu não sei. Se esse tempo atrás, os meus alunos, eles tinham bastante sal na minha cara. Porque, nesse tempo, bem na época do frio, queimou o chuveiro. E eu não sabia trocar o chuveiro. Então, o meu negócio é aquilo. Eu me dediquei àquilo. E graças a Deus... Quando a gente entra na área da saúde, nós nos apaixonamos. Você vê um paciente ali que ele conseguiu se recuperar com a sua ajuda. Então, isso é muito gratificante. Daí, às vezes, as pessoas vêm conversar com a gente na rua e tudo bem. A gente não lembra, mas se você contar o caso, a gente lembra do caso do paciente. Não do paciente, mas do que aconteceu com ele. E é bem legal. Principalmente em cidade pequena, né? Que a gente tem mais proximidade com as pessoas, com os pacientes. Assim, é bem interessante. Que bom. Então, o mercado de trabalho, para quem escolhe essa profissão, é ótimo. Muito bom. Tá? Ele está aqui. Ele é da profissão. Como é o dia e a atividade também dos teus alunos lá no SENAC? Você tem bastante alunos. Você está dando curso agora, no momento. Tem alguma turma que está se formando. Já vou colocar um monte de perguntas aqui. Isso. É atividades, quantos alunos que já está aí a caminho, vai se formar quando. E também as inscrições. Então, nós temos uma... Sim, nós temos uma turma que está se formando agora, né? A dia 16... Quanto tempo? Dois anos e meio de curso. Também. Então, esse agora, dia 16 de dezembro, é o último dia deles. Eles estão em estágio, que eles fazem a aula teórica e saem para estágio no dia 16 de dezembro, o último dia. E eles, essa turma, eles começaram com 18 alunos, agora eles estão em 6. Por conta que bastante gente desistiu por conta da pandemia. É, infelizmente. Infelizmente, houve mais, no máximo, 15 alunos ali. Também o SENAC tem esse cuidado para não ter muito aluno, sim, que preza a qualidade. E a nossa sala de aula é o nosso laboratório, 100% prático, e ali sai, que a gente fala que aprende na raça. Ali você vai sair aprendendo alguma coisa, sim. Falar que não aprendeu nada, não tem como. Tem muitos radiologistas na cidade? Tem, tem. Tem? Tem um grupo, assim, tem umas pessoas que são ótimos. Os profissionais aqui de Moarama, que trabalham na área da imagem, eles são muito bons. Conheço praticamente todos. Tenho oportunidade, oportunidade de dar aula para algum deles, para a grande maioria deles. Então, eu gosto muito. Sou amigo de todos, praticamente. Que ótimo, que bom. E as inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas e nós vamos começar uma nova turma no mês de março. Uma turma no horário da manhã, no período matutino, das 9h ao meio-dia. O porquê? Porque, às vezes, esses pessoal estavam sentindo bastante falta dessa turma da manhã. Porque o pessoal queria ter aula de manhã, só estava tendo turma à noite. Então, o que aconteceu? Nós abrimos uma turma agora no período da manhã e fechou rápido, que está em andamento. Aí, falou, por que não abrir mais uma? Se o pessoal está pedindo bastante, então nós vamos abrir mais uma nova turma agora no período da manhã, com as inscrições já estão abertas. Só chegar, dar uma ligada lá, falar com o Leandro, com o pessoal lá, que eles vão orientar bem certinho. Agora, Rodrigo, qual é o perfil da pessoa que quer fazer esse curso? Olha, assim, primeiramente, ela tem que gostar. Muitas vezes, no primeiro dia de aula, nós perguntamos, por que você, bem clichê, né? Por que você escolheu isso? Sim, mas é normal. Aí, por quê? Por causa do dinheiro. Eles falam isso porque eles não sabem o que é. A grande maioria chega sem saber o que vai acontecer. Eles não sabem nem que estudar física, tem que estudar anatomia. O radiologista ganha tão bem assim? Não, não é que ganha tão bem. Segundo a conversa da Rádio Corredor, é que trabalha pouco e ganha muito, né? Mas eu não acho que é muito pelo nosso serviço. Só que tem que estudar bastante. Sabe, nós estudamos muito e nós não paramos de estudar, porque nós trabalhamos com tecnologia. O que foi bom ontem, hoje já não serve. Entendeu? Quando eu comecei, eu trabalhava no manual, fazendo o Rio X manual. Ficava lá naquela escuridão e depois veio a câmera escura e depois veio o computadorizado. Hoje não precisa de mais nada disso. Hoje trabalha com tablet e tudo mais. Entendeu? Então, existe uma evolução. E se você não acompanhar essa evolução, aquele que está chegando vai te passar a perna. Ele vai saber coisas que você não sabe. Então, não é que você vai perder o seu espaço. É que ele teve capacidade que você não teve. E hoje em dia o pessoal, essa juventude agora, eles têm mais praticidade. Eles ficam bastante no celular. Eles sabem a tecnologia. Coisas que o pessoal da minha idade, quando começou lá, 15 anos atrás, não tinha essa praticidade. Entendeu? Então, vamos lá. A idade para fazer a inscrição? 18 anos ou completando. 18 anos acima? 18 anos completo, já pode fazer a inscrição. Terminou o ensino médio, vai lá, faz a inscrição e comece o curso. Então, isso tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem quanto para mulher. O pessoal fala, que mulher... Tudo é mito. Existem muitas coisas, mitos e verdades da radiologia. Mulher não trabalha na radiologia. Muito mito. Trabalha e trabalha muito. Aqui em Umarama existem mulheres que trabalham muito mesmo. Que pegam no pesado e que fazem coisas que o homem não faz. Você tem razão mesmo. Esse negócio aí de, não, isso é para homem, aquilo é para mulher. Hoje não tem, não existe isso. Não, não existe mesmo. Mulher está pilotando até avião, gente. Coisa que era só de homem. Verdade. Ônibus, você... Uma vez eu fui fechar para São Paulo e quando eu fui entregar a minha passagem, era uma mulher. Eu fiquei meio assim, falei assim, nossa, eu nunca vi mulher, né? É motorista de ônibus e... E é verdade, hoje tem. Hoje tem mulher pilotando, o copiloto é mulher e assim por diante. Caminhões, né? Caminhões. Mulheres dirigindo aqui na estrada. E umas mulheres muito do bonitas, viu? Que se diz passagem. Então, hoje não existe isso. O que um homem pode fazer, a mulher pode fazer. E vice-versa. Aliás, eu acho que a mulher está tomando muito espaço do homem já. Porque elas fazem com mais cuidado, né? Elas fazem com mais cuidado, elas fazem com mais zelo. Elas são mais detalhistas. Mais detalhistas. Eu acho. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Coloca uma mulher procurar um objeto e coloca um homem também, para ver quem que acha o primeiro. É, tem isso mesmo. Tem isso mesmo. O homem leva um bocado de tempo. Ainda mais se for mexer naquela bagunça que o homem deixa, né? Ai, gente. Mas, tá bom. Eu vou te deixar à vontade, para você deixar aí, como que eles fazem para entrar em contato. Se é por e-mail, se é por site, se é por telefone. Por favor. Então, vocês que têm interesse, que queiram entrar na área da saúde para fazer o curso técnico em radiologia, entrem em contato com o Senac pelas redes sociais, pelo site. Ali no site já vai direto, pega um telefone, já vai direto no WhatsApp, manda uma mensagem. Eles retornam para vocês. E dali vocês vão... A partir de agora, as inscrições já estão abertas. O curso começa em março, o curso técnico em radiologia. Acima de 18 anos, 18 anos completo, fez o ensino médio. Vai lá e também deixar um convite. Sim, sim, por favor. Se você quiser, que estiver assistindo, que estiver nos assistindo, vai até o Senac, faça uma visita. Vai conhecer como é que é que nós trabalhamos ali num ambiente que é como se fosse um hospital. Nós temos uma clínica acoplada ao Senac. É muito interessante. Coisas que, se você parar para analisar, é cidade grande mesmo, nível Senac, sabe? Tudo que tem aqui no nosso Senac em Umarama, tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, porque é uma rede, né? Então, venham no Senac conhecer, não só o curso de radiologia, venham conhecer o curso de radiologia, de podo, de massoterapia, não sei se... Os cursos que estiverem abertos... Tem muitos cursos interessantes. Vai lá, técnico em enfermagem, vocês vão gostar, eu tenho certeza, porque o ambiente do Senac é muito bom. Verdade, concordo com você, assina embaixo, mil e vinhentas vezes. Bota mais. Muito obrigada, Rodrigo. Que Jesus abençoe grandemente e prazer em te conhecer. Prazer é todo meu. O homem é grande, ainda bem que hoje eu estou de salto, vou tirar uma foto com ele então, né? Então, nós vamos ficar um pouquinho de diferença só. Mas eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos mais uma pessoa do Senac deixando aí um recado super importante pra vocês. Vocês que gostam de fazer cursos, você que não está trabalhando, que gostaria de fazer um curso. Então, fique aí, não sai, que eu tenho mais um entrevistado especial. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Hoje eu estou aqui na Casa Matos e quero falar pra você do festival de cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja São cortinas de voal, tecido misto, de linho, para colocarem na sua casa naquela janela que está tendo muita claridade do sol, muita luminosidade E mesmo nas portas de vidro, que também vão te dar um pouco mais de privacidade colocando uma cortina da Casa Matos As nossas cortinas já estão prontas, são essas cortinas com ilhós que você coloca aí na sua casa, fácil de manusear A manutenção é muito prática Esta cortina que é de blackout com ilhós, ela impede completamente a claridade do sol Ideal pra você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV A Casa Matos tem aquela cortina pronta pra você chegar e levar Mas se você precisa de uma cortina com uma medida específica pra colocar no seu ambiente Na sua janela ou na sua porta de vidro, você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui segurando delícias do Senac Eu... já fizemos muitas culinárias no Senac, né? Então eu sei o quanto que os alunos trabalham Porque tem o curso lá também, né? Então a área da gastronomia do Senac é um espetáculo, eu gosto muito Gente, sério Interessante, né? Ninguém vem aqui trazer um costelão pra gente, né? Um salgado, uma carne ao molho Só vem os docinhos, né? Eu adoro o doce, eu adoro o massa Se vocês vissem a delícia que está aqui dentro Porque não dá pra ver direitinho Você está filmando? E não veio só esse, viu gente? Veio outro Então a gente tem aqui os doces Pra... Pra gente ficar assim, né? Com muita energia Bom, vamos então conversar com o Leandro Leandro de Moraes Souza Ele é técnico de relações com o mercado Né? Então o programa hoje foi Senac literalmente E com muitas informações Tudo bem contigo, Leandro? Tudo ótimo Foi ele que trouxe o doce Chegou aqui com as sacolinhas de doce A equipe toda Ainda bem que aqui vai todo mundo engorda Parelhinho Não precisa... Bom, aqui tem gente que vai pra academia Seis horas da manhã, né? Lá pro Sesc Então... Tudo bem Vamos lá Então nós vamos conversar com o Leandro A respeito de áreas de atuação do Senac Que são muitas São diversas Hoje o Senac ele trabalha com várias frentes de capacitação O Senac ele tem várias metodologias de ensino Nós temos os cursos livres Que são cursos com uma cargurada menor Cursos de qualificação E cursos técnicos Então hoje nós trabalhamos com cursos na área da gastronomia Até esse mimo foi feito pelos nossos alunos do curso de confeitaria Nossa, que muito bem feito, hein gente? Muito bem feito mesmo E posso dizer pra você que tá uma delícia Então além dos cursos na área da gastronomia Nós temos os cursos na área da beleza Na área da saúde Temos cursos na área da gestão Cursos na área da comunicação Então o Senac ele tem o foco nesse segmento de atuação E é verdade Tem muitos cursos E muitos cursos como radiologia, por exemplo Que teve, depois parou E depois de vários anos voltou Isso, isso mesmo A nossa grade ela é bem dinâmica Nós vamos abrindo sempre conforme a demanda da população Então nós ficamos um tempo sem abrir o curso focado na área de radiologia E aí de uns 2, 3 anos pra cá Surgiu essa nova demanda Com o aumento das contratações na área da saúde Então o Senac ele vem avançando ano a ano nesse segmento Hoje o Senac ele é referência na formação técnica Principalmente na área da saúde Nós somos referência na nossa região Agora Leandro, como o curso, por exemplo, de radiologia Que fazia tempo, tinha Depois parou Para porque daí não tem demanda E daí volta porque estão pedindo o curso? Na verdade não, tá? O que acontece? O Senac, como eu disse, ele trabalha com várias frentes de atuação Sim Então nós temos agora atualmente 4 turmas de radiologia Sim Que está em andamento nesse momento Então pode ser que agora pro próximo ano Surjam as novas demandas também na área da saúde Começa a haver uma procura pra um curso De uma outra situação também Outra situação a gente vai migrando conforme a demanda da população E falando em radiologia, nós falamos aqui de podologia Enfermagem Como que está a área da enfermagem? Temos também Sempre muito procurado, não é? Sempre É um dos carro-chefes do Senac na parte técnica Nós começamos uma turma agora em agosto desse ano E nós estamos projetando uma nova turma pra agosto do ano que vem Que o Senac ele tem dois períodos no ano que surge O início dos cursos técnicos Sim Sempre no mês de março Então agora em março de 2023 Nós vamos dar início no curso de podologia e de radiologia São os cursos técnicos Sim Nós já estamos projetando uma turma pra agosto do próximo ano na área de enfermagem Nós temos hoje 4 turmas em andamento de enfermagem Nossa, olha só, tá bom E a gastronomia? A gastronomia também é um dos carros-chefes do Senac Quando a gente fala de cursos com qualificação com tempo menor E que não é só da cidade, né? Vem dos... Vem Da Merrius Vem, hoje nós estamos com o curso agora em andamento Que é o curso de doces finas É um curso rápido São 5 dias de curso, 5 noites Nós temos alunos de Pérola, alunos de Cidade Gaúcha De Maria Helena, não só de Marama, mas de toda a nossa região Sim, sim, de toda a região E eu acho muito bacana isso O interesse das pessoas, né? Sim Porque o que acontece, o Senac ele tem a capacitação, né? As pessoas, elas procuram uma forma de você poder implementar muitas vezes a questão da renda familiar Porque muitas dessas pessoas que vem até o Senac para fazer esses cursos com carga horária menor Ele vem para poder, além de se qualificar, poder gerar uma renda extra também A culinária itinerante Eu falo da culinária itinerante, eu vou explicar o que que é Uma vez eu fui para Francisco Alves porque tinha o curso de gastronomia no ônibus do Senac Isso, nós temos a carreta Gente, é a carreta do Senac Essa que é o nome, é a carreta do Senac Gente, que espetáculo E eu acompanhei, acho que umas duas É muito bacana, é diferente E como as pessoas gostam desse tipo de curso Porque às vezes as pessoas não conseguem vir lá da cidade para cá, né? Às vezes até mesmo por situação financeira Então, a carreta do Senac vai até elas Eu acho muito bonito Isso mesmo, essa carreta é itinerante E vai continuar, não? Vai Essa carreta é itinerante, ela roda todos os municípios do Paraná Gente, é um espetáculo, vocês não fazem ideia disso Nós temos a carreta, como você disse, da área da gastronomia Tem cursos gerais da área gastronômica, curso de planificação Nós temos a carreta exclusiva para a área da beleza Nós temos a carreta para as outras áreas também Então o Senac, além de ter as unidades nas principais cidades do Paraná Ele leva também conhecimento através da nossa carreta Gente, é tão interessante isso Viu só o que é o Senac? O Senac é tudo, tipo, vocês não fazem ideia do que é Senac Eu sempre, eu já falei para vocês aqui, né? Que o meu primeiro curso foi de datilografia e foi no Senac E passei com 192 toques por minuto Eu acho que foi até meia lerda Mas depois, depois vem o computador Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa Então é melhor aquele tempo Eu também sou da época da datilografia É, já peguei a época da transição da máquina de escrever para o computador É verdade Há quanto tempo você está no Senac? Eu sou o caçulinha do Senac Ele é o caçulinha Iniciei agora em janeiro desse ano Olha só que bacana, gente Seja bem-vindo Obrigado É uma empresa maravilhosa se trabalhar, né? Com toda certeza Bom, vamos falar sobre os cursos, né? Das pessoas que estão interessadas em fazer o curso E assim por diante Como que as pessoas devem proceder? Bom, o Senac tem várias formas de contato com os clientes Nós temos o nosso site Onde o interessado consegue acompanhar toda a grade de curso Que está com matrículas abertas Nós temos um Facebook local aqui de Umarama É um grupo do Facebook Então para você que está nos assistindo Que tem Facebook Você pode acessar, procurar Senac Umarama E nesse grupo nós postamos todas as informações referentes Ao que está acontecendo aqui na nossa cidade E na nossa região Então o Senac tem tanto cursos que são gratuitos Quanto cursos que são pagos Todas essas informações nós postamos em primeira mão Lá no Facebook Nós também temos um canal de comunicação através do WhatsApp Onde o interessado ele pode encaminhar um WhatsApp para a gente Encaminhando o desejo de uma área específica E a gente vai encaminhando as informações de cada área E assim também com o nosso telefone fixo para contato Verdade Leandro, já que você deu uma pitocada ali no curso gratuito Vamos falar um pouquinho a respeito do curso gratuito? Vamos Agora, esse ano, acho que não tem mais, né? Ou tem ainda? Nós tivemos um curso que começou agora em novembro Um curso na área de design de sobrancelhas e rena E nós já estamos começando a programar o nosso 2023 com os cursos gratuitos Ainda nós não recebemos quais são as grades e as datas que eles vão iniciar Mas já está em programação já para o próximo ano Assim também como os cursos no varejo que nós chamamos Que é esses cursos onde há o investimento da pessoa para adquirir uma vaga dentro da turma Ótimo E como que as pessoas fazem para se inscrever? Para se inscrever tem que... para fazer a matrícula? Tem que ser pessoalmente? Não, na verdade não Porque por motivo da pandemia era tudo, o negócio era online, né? Isso, na época da pandemia foi tudo digital A gente deixa esse canal digital ainda para quem tem mais facilidade Em preencher as informações, entrar com login e senha Mas nós também fazemos atendimento presencial no Senac Os interessados também podem nos procurar presencialmente para poder fazer suas matrículas Então hoje nós estamos com vários cursos com matrículas abertas Principalmente já agora no início de 2023 Nós estamos com um curso de uso básico de informática Para você poder mexer com a parte de Windows, Word, sistema operacional É um curso para quem está buscando um conhecimento inicial Atende jovens ali de 14, 15 anos Faixa etária máxima não há Então só tem essa faixa etária mínima Nós temos cursos na área da beleza já programados para o ano que vem Cursos de design de sobrancelha Nós vamos ter curso de massagem estética e modeladora Nós vamos ter cursos de hambúrguer gourmet Nós temos cursos de risotos, massas e risotos já programados também Manicure Pedicure Manicure e pedicure Nós também temos o curso de básico em maquiagem com matrículas abertas Então o Senac já está movimentando já o 2023 Então como as vagas são limitadas Caso você tenha interesse, identifique por uma dessas áreas que eu mencionei a vocês Pode procurar o Senac Que nós vamos já passar todas as informações desses cursos que já estão abertos Inclusive o curso hoje na área de informática Que é o uso básico do micro com internet De 25 vagas Nós estamos agora já no final do ano O curso vai começar no final de janeiro do próximo ano Eu acredito que eu devo ter umas 8 ou 10 vagas no máximo disponíveis Então o pessoal já vem fazendo matrícula para garantir a vaga no próximo ano Está certo São cursos bem concorridos Ah, imagina só, né? Hoje tudo é no teclado? É, hoje tudo é digital É celular, é computador, tudo, é tudo digital Isso é verdade Então tem que correr mesmo Mas fique à vontade aí para deixar teu recado Foi muito bom te receber Nós agradecemos a oportunidade Eu fui lá fazer uma visita esses dias no Senac Fui lá ver o pessoal, né? E foi muito bom Estava lá trabalhando E eu fui lá dar um oi e conversar com o nosso gerente também Então fique à vontade Obrigado Bom, queria fazer um convite especial para vocês Nós tivemos hoje os nossos coordenadores do curso de podologia, de radiologia Se você se interessou por alguma dessas áreas Peço para que vocês nos procurem Porque além de ter qualidade Além de nós sermos referência no mercado na formação técnica Principalmente na área da saúde O Senac tem condições facilitadas para ingresso de alunos Vou dar um exemplo Para quem fizer matrícula para o curso de radiologia ou de podologia A primeira mensalidade nós temos um desconto especial de 50% E a segunda mensalidade ela só passa a vencer a partir de abril do próximo ano, 2023 E você pagando o boleto até a data de vencimento Você também ganha 20% de desconto em cada mês Então lá no final do curso, se a gente for colocar mês a mês esse desconto Você acaba tendo uma economia muito grande Fora o podologia, fora o curso de técnico em radiologia Nós temos outros cursos técnicos Sim, vários Isso, que nesse momento não estão com matrículas abertas Mas se você estiver interessado Você pode encaminhar um WhatsApp para a gente Depois eu vou deixar o número certinho para vocês Registrando o seu interesse Porque quando abre a matrícula A gente já entra em contato primeiramente com essas pessoas Que manifestaram interesse Para que elas possam ter acesso a essas vagas Então, além desses cursos Nós temos também um curso de ensino médio Nós começamos o nosso ensino médio agora em 2022 Nossa primeira turma com 23 alunos Nós também estamos já com matrículas abertas Para o ensino médio do próximo ano Nosso ensino médio não é um ensino médio tradicional Aquele que nós fizemos lá atrás Que era só o primeiro, segundo e terceiro ano Então o nosso ensino médio Ele tem a formação técnica na área de informática Então o nosso aluno ao concluir o ensino médio Ele sai muito mais à frente De quem fez só o ensino médio básico Então o nosso ensino médio hoje Ele é na área de informática E para você que trabalha no comércio Ou que é dependente de alguém da área do comércio Tem um pai, tem uma mãe Ou algum parente que trabalha no comércio Você tem um desconto especial Lá na mensalidade do nosso ensino médio Só para vocês terem uma ideia Hoje o nosso ensino médio Não há nenhuma cobrança de valores adicionais A não ser o valor da mensalidade Então o material didático Ele é gratuito ao estudante O uniforme também é gratuito ao estudante Ele recebe o uniforme tanto para a época do verão Quanto para a época do inverno Que é o nosso agasalho Então não tem taxa de matrícula Não tem taxa de eventos Taxa disso ou taxa daquilo Então o único investimento que o pai A mãe ou o responsável tem com esse aluno É fazer somente o pagamento da mensalidade Fora isso não tem nenhuma taxa extra E eu posso garantir que o nosso ensino médio Além de ter uma excelente estrutura De ter um excelente laboratório de informática moderno Equipado assim também como é os laboratórios de radiologia De podologia Ele também tem um preço diferenciado Em relação às outras escolas aqui na nossa cidade Então o Senac ele veio para poder fazer realmente a diferença Na vida do jovem Na vida de quem quer buscar um futuro melhor O Senac ele existe para poder levar capacitação A população não só de um morão Mas de toda a região A nossa unidade aqui na nossa cidade Verdade Futuro brilhante é com o Senac Isso mesmo E para você que tiver interesse Em conhecer um pouquinho mais o Senac Você pode encaminhar um WhatsApp para a gente Sim Nosso telefone Ele é telefone tanto fixo Quanto o WhatsApp é o mesmo número É o 3621 5700 E no Facebook É só você digitar Senac Umarama Pede para entrar no grupo Porque toda vez a gente posta cursos Na nossa região Então pode ser que talvez não tenha um curso que te interesse Mas pode ser que tenha um curso que interesse um amigo seu Então entrou no nosso grupo Convide esse amigo também para poder participar Porque o Senac ele está aqui para poder fazer a diferença na vida das pessoas Verdade Leandro, obrigada Eu que agradeço mais uma vez também E o que você precisar do Senac Estamos com as portas abertas lá também Eu sei disso Obrigada pelos doces Eu que agradeço Obrigada e um abraço para os alunos do Senac Da área da gastronomia Que sempre faz a diferença Bons professores É isso Um dia nós estaremos trazendo aqui o professor da gastronomia do Senac E fazer uma culinária aqui para a gente também Combinado Combinado? Estamos de portas abertas Ótimo Combinado, gente Vocês viram, viu? Ele confirmou Gente, eu vou ficando por aqui Deixando o meu beijo, o meu abraço Muito obrigada pelo carinho Pela atenção de vocês Deve ficado com a gente até agora Eu volto numa próxima oportunidade Com mais uma edição do programa da Tamir Somente para vocês Que Deus abençoe seu descanso Tchau, tchau